Feliz Aniversário Feliz Aniversário Talvez na meia-noite eu ligue pra você Talvez não diga nada pra quem atender Talvez mande um presente pra você saber Que eu nunca te esqueci Talvez as coisas mudem no ano que vem Que o coração descubra que eu sou teu bem Seja como for Você vai ser sempre o meu grande amor Feliz Aniversário meu amor Espero que você esteja muito feliz Que pelo amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor Passar aí de noite Te levar pra jantar Te dar uma flor E beijo gostoso pra se levar Mas acho que você não pensa mais em mim Caraca, nossa pista já chegou ao fim Já não sou mais eu Quem hoje você tem no coração Talvez as coisas mudem no ano que vem Talvez o coração descubra que eu sou teu bem Talvez agora Eu nunca te esqueci Talvez as coisas mudem no ano que vem Teu coração descubra que eu sou teu bem Seja como for Você vai ser sempre o meu grande amor Feliz Aniversário meu amor Muito obrigado As felicidades A todos que estão fazendo aniversário A todos que estiveram aqui Essa maravilhosa banda Meus amigos do peito Desculpe as travessias Um forte abraço Que a gente se veja o mais breve possível Presencialmente Vacinados Cheio de felicidade Beijo grande Quem quiser colaborar Tem aqui E aqui O link Pix E o link aqui A equipe agradece melhoradamente Um forte abraço minha galera Obrigado por tudo Saúde e felicidade Como costumam dizer Saúde e livramento Obrigado Obrigado